Galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra mostrar pra vocês os meus cadernos escolares, mano! Olha só que lindos, que lindos, que lindos, que lindos! Este daqui é para quem gosta de Minecraft, olha só que maravilhoso, né? Esse aqui também, né? Esse daí também é pra quem gosta de Minecraft, é o meu avatar do Minecraft, né? Tem esse aqui, que é o que a Virginia falou que é o mais bonito de todos. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu! Esse aqui é pras meninas, né? Levarem o caderno todos os dias nas aulas. E esse daqui é o meu predileto, cara. Esse aqui é o mais legal de todos, na minha opinião, porque é a mãozinha da ADR, mano. Então se você é da ADR aí, ó, esse caderno aqui, sensacional. Muito lindo. Beleza? Maravilhoso! De, 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 demais! E eu acho que eu consigo esses cadernos. Você consegue esses cadernos? Todas as livrarias. Todas as livrarias têm esses cadernos e é maravilhoso, mano. É mesmo. Pra, pras aulas, tá perfeito. Então, gente, já sabe, né? Olha a divisória, que gracinha. Não, não. O legal é que todos eles têm também os adesivos, né? Aham. Quer ver os adesivos aqui, ó? Acho que você não viu. Olha aqui, ó. Olha que legal esses adesivos, galera. Todos eles têm. Tem da mãozinha e tal. Tem a mãozinha. Cara, é muito legal. Muito, muito, muito legal. Então, enfim, gente, agora que vocês já conheceram os meus cadernos, vamos para os vídeos. Porque esse vídeo aqui tá louco. Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezende viu aqui. Trazendo pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, vlog de hoje. Tô aqui com o João. Fala, Pedrão. E hoje nós vamos trollar a minha mãe, galera. Hoje é aniversário dela. No caso, dia 28 de março. Nasceu Dona Joelma. E aí... Muito tempo atrás. De 1961, aham. E aí, o que que acontece, galera? A gente vai trollar a minha mãe de um jeito que, mano, ela vai ficar tensa demais. Tensa demais mesmo. Por quê? Porque a gente vai usar o João Vitor como um instrumento da trollagem, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tatuagem no João. Só que não vai ser uma tatuagem de verdade. Vai ser uma tatuagem de canetinha. Igual fiz aquele dia, lembra? Que eu fechei o braço assim, né? Lembro. Ficou realista pra caramba. E aí, a gente vai fazer o João agora, né? Ele vai... Um desenho no João. E a gente vai mostrar pra minha mãe. Até porque ela vai vir aqui na casa mais tarde pra gravar o Vida de Adolescente. Então, na hora que ela chegar, a gente já mostra pra ela esse negócio. Fechou? Então vai dar tudo certinho. Vai dar... Eu vou levar um tapa na boca. Nossa, ela vai ficar louca, velho. Porque, tipo assim, eu tenho tatuagem, óbvio. Eu tenho tatuagem, mas eu tenho 21, 22 anos agora pra fazer. O João Vitor tem agora só 17. Então ela nunca deixava eu fazer tatuagem. Depois que eu fiz 18, aí ela até liberou. Mas antes ela não deixava de jeito nenhum. E o João Vitor tem nenhuma. Nenhuma. Fazer uma, a gente vai fazer em algum lugar. Tipo, exposto assim. Tipo, aqui na mão. Grande. Na mão, em algum lugar a gente vai fazer. E aí, velho, vamos ver a reação dela. Fechou? E aí, galera, pra desenhar, a gente tem aqui, né, o meu designer, que é o Bruno Diza. Bruno Diza. Ele vai desenhar. Você consegue desenhar aí um negócio legal? Consigo, dá pra fazer legal. Dá pra fazer? Dá. Fechou. A gente tava pensando em algum desenho. O que você pensa, Bruno? Desenho? Como assim desenho? Ué, a gente vai ter que ter algum... Desenho animado? Não, João Vitor. Você vai ter o desenho da tatuagem. Não, acho que eu não sei. Hoje eu tô me sentindo meio tigrão, sabe? Tigrão? É. Tá se sentindo tigrão hoje. É, colocar um tiger em mim aqui. Um tigre em algum lugar? É. Escrever tiger embaixo. Tiger embaixo. Um tigre e um tiger. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Fechou. Então, ele tem várias tatuagens também. Você tem essa daqui, que é Dream Sonhar. Essa daqui é um pouco... Você fez agora, essa daqui. Caraca, é um polvo esse daqui. E nenhuma dessas foi o desenho que você fez. Você achou na internet? É. E fez. Beleza. Vamos ver. Ele no computador faz uns desenhos top. Umas logo, muito massa e tal. Vamos ver aqui no braço do João Vitor. A gente vai precisar de uma canetinha. A gente vai precisar de uma canetinha mesmo. E aí, vamos ver. Fechou? Então, pode ser? Fechou. Vamos começar o negócio. Galera, arrebenta de joinha nesse vídeo. Deixa muito like. 100 mil likes, a gente vai fazer de verdade. Não, mas não é uma tatuagem. 100 mil likes, a gente vai... Eu vou furar a orelha. Ah, tá, meu Deus. De verdade. E vamos trolar a minha mãe. Depois eu tiro o brinco. É. 100 mil likes. Fechou? Regaça aí. Se inscreve no canal também. Segue no Instagram. Instagram.com.br Resende, curte lá essa foto aqui, ó. Vai lá curtir essa foto. E é nóis demais. Agora vamos pegar a canetinha e vamos começar a trabalhar. Galera, escolhemos aqui o desenho. A gente vai fazer esse tigre, tá? E vai estar escrito Tiger embaixo. Embaixo, é. Beleza. Dá pra fazer? Dá. De boa? Uhum. Fechou. Então vamos fazer esse tigre. Vamos fazer aqui. Pode ser? Feitola? Levanta. Levanta a camiseta. Feitola? É. Aqui. Iô. Nossa, tem pentelho aqui. Não tem, não é. Pentelhinho aqui na mamilota. Beleza, então vamos fazer aqui. E fechou. Então vamos lá. Essa canetinha que você vai usar? É. Olha, ó. Galera, essa canetinha aqui, ó. Com essa canetinha a gente vai enganar minha mãe. Você vai ver. Vamos lá. Beleza, galera. Vamos lá. Dizel vai começar aqui o desenho. Caramba. Você vai fazer em volta da mamila? Acho que vai pegar tudo aqui. Mamileira? Tá. Beleza. Então, pelo jeito, vai ter tatuagem na mamila, hein? Vai ter. Aí depois a gente tem que pintar, né? A tatuagem. Se bem que não tem pintura tatuagem. É só traço mesmo, né? Então vai ser um pouco mais de boa. Beleza. Maravilha. Bom, gente. Quando estiver quase pronto, eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando a nossa tatuagem. Beleza, galera. Então finalizamos aqui a tatuagem. Vamos ver como que ficou. Olha. Aí sim, hein? Ficou top. Levanta aí, João Vitor. Levanta aí, levanta aí, levanta aí. Opa. Ficou torto. Ficou um pouquinho torto aqui. O tigre tá um pouco assim, tá? O que que aconteceu aqui? Olha, que eu tava deitado e ele foi seguindo aqui. Ah, entendi. É o músculo do peito. Ah, tá. Entendi. Mano, esse lugar aqui ficou bom. Caraca, quem diz, né? Se fosse ganhar dinheiro com tatuagem ia ficar um pouco complicado ali, né, mano? Caraca, o que que aconteceu? Porra, mano aqui. É, então. O equipamento não foi muito... O equipamento. Não era muito... Entendi. É, galera. É porque, assim, a canetinha não deu muito certo, né, velho? Essa canetinha aqui, ela deixou meio verde, né? Ó. Ó. Fica meio verde. É. Não ficou muito bom, então, Giza. Não queria falar nada, não. Melhor no computador. Melhor no computador, vai. Vamos pro computador, então. Faz o seguinte. A gente tira uma foto dele. E aí você coloca uma tatuagem nele. Aí fechou, porque lá você... Lá você manja. Lá você manja. Aqui, mano. Que foi um pouco decepcionante, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pro computador, vamos lá. Seguinte, galera. Olha só como ficou agora a montagem no computador. Olha isso. Ficou parecido. Nossa, ficou zica, hein? Acho que ficou parecido com o real. Ficou muito louca. Coloca aqui do lado. E acho que ficou bem parecido com o real. Nem precisava fazer, eu acho. Meu Deus do céu, hein? O Disa manda bem no Photoshop mesmo. Porque aqui, hein? Deu muito certo, não. Olha isso. Ô, a orelha tá caída. Tá assim, tia. Bom, de qualquer maneira, a gente vai pegar essa foto e vai mandar pra minha mãe. Calma aí. Aqui, mãe. Tatuagem nova do João. Tatuagem nova do João. Fizemos em vídeo. Especial 16 milhões. Especial 16 milhões. Especial 16 milhões. Ó, mandei. Aqui, ó. Mandei aqui pra ela. Ih, cara, que visualizou. Ela viu, viu? Visualizou, visualizou, visualizou. Pixai, agora a bagaça vai ficar feliz. Vem na casa verde. Ela acabou de responder aqui, galera. Ela perguntou o que é isso. Estou indo. E ela mandou isso. Ô, Pedro. Esse negócio aí é brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Tem nada a ver fazer essas coisas sem falar com a gente. Fala, mas foi especial. Já falei. Tatuagem especial a gente tinha prometido. Falei isso. Agora é só esperar ela vir pra cá. Aí a gente mostra, né? O senhor tigrão. Depois eu... Fechou. Depois eu vou tomar um banho porque... Galera, minha mãe acabou de chegar. Ela já tá tentando matar o Júnior. Você viu, Renan? É, mãe. Fica vivo. Hoje é dia do GK. É meu aniversário, mas não é pra fazer isso. Deixa eu treinar. Tava, vamos fazer 16 milhões. A gente tinha falado antes com os inscritos no dia 15 que chegasse 16 e ele iria tatuar. Porque eu já tenho várias tatuagens e ele não tem. Pedro, Pedro, você ficou doido? Deixa eu ver. Hum, tá bom. Então vai, bora. Fecha o... O que é isso? Fecha o que você vai ficar louco. É grande negócio. Eu te amo. Tá? Eu te amo. Não é? Vai. 2, 3 e vai. TIGRÃO! Ah, bai. Ah, o que é isso? TIGRÃO, TIGRÃO, TORNOS. Aí a hora que a gente ia mandar, mas não deu certo, a gente fez o computador. Ah, aqui ela tá. Ah, filha. Não é vontade. É vontade, gente. Olha, o que é isso? Esse tipo em que ele ficou defeito no rosto. O que é isso aqui? Canetinha? Canetinha. Ah, caneta. O que é que fez? O Tizem. O que é o Tizem? O Tizem. O Bruno. Ah, Bruno. Nossa, ele é bom pra desenhar. Ah, ele é bom pra desenhar, só que um pouco. É, ele tá muito bom. 50% bom. Mas no Photoshop ele mandou bem. Nossa, eu quero olhar pra Anika e o que é isso? Minha mãe, ela chega em casa com três facas na mão, galera. Correndo atrás, o John Vitor chegou correndo aqui e não deu pra filmar isso. Mas o John Vitor veio correndo e ela já queria puxar a camisa do John Vitor e queria fazer isso. Ficou doidona a Vaiana aqui, né, mãe? Ficou doidona, não. Não gosto dessas tatuagens aqui, ó. Aliás, eu vou fazer uma tatuagem que eu vou fechar o braço em breve. Ah, Pedro, vou fechar o braço. E é isso. Hoje é aniversário da Mãezona, não é a Mãezona? Boa, Mãezona! Então coloque aí nos comentários parabéns pra Mãezona. Parabéns pra Dona Joelma. Tô bom, galera. Quantos aninhos, né? Ah, não precisa falar. É melhor não falar. É melhor não falar, viu? Então, galera, é isso aí. E um grande beijo pra vocês pro tigrão. Nossa! Nossa, é um arregaço. Os camiseiros. Os tigrão. Fica defeituoso. Não, é, machu a camiseira um pouco. Sério? É. Tem que tiver essa. Eu achei um tante que eu ia ter aqui. Ah, é, machu um pouco. Mas é isso, galera. Um beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho